Um surto de violência deixou vários mortos na Síria ao longo da fronteira com a Turquia. Os ataques ocorrem em um cenário de tensões crescentes entre as forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos e apoiadas pelo regime, e as forças turcas. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, as vítimas morreram em dois incidentes distintos. Uma em Al-Bab, área controlada por facções sírias leais à Turquia, no nordeste de Alepo, e outra perto de Hassaqeh, no nordeste do país, sob controle das FDS. Em Al-Bab, fogos de artilharia de forças pró-regime em um mercado mataram civis, incluindo crianças, e feriram dezenas de pessoas. O porta-voz das forças democráticas sírias disse que o grupo não tem nada a ver com o ataque. Em Hassaqeh, a administração autônoma curda informou nesta sexta-feira que um bombardeio turco matou e feriu várias crianças ao atingir um centro fechado para menores à noite. A Turquia ameaça uma ofensiva desde maio contra as forças curdas que controlam grande parte do nordeste da Síria, envolvidas em uma guerra que deixou meio milhão de mortos e milhões de refugiados e deslocados desde 2011. Desde julho, drones turcos atacam áreas controladas pelas FDS, consideradas terroristas por Ankara, segundo o Observatório e representantes turcos.